Ó, dinheiro não faz artista, dinheiro não faz artista, artista faz dinheiro. Por que que eu vejo? Eu vejo um empresário, ele investe um milhão, pô, no cantor. Por mais, por mais. Bota tráfico pago, faz tudo. Por quê? Porque as pessoas acham que o estouro é só dinheiro, não é, pô. É o carisma, é a forma que tu trata uma pessoa por fora do palco, por fora do show. É isso que a galera não entende. Não adianta um empresário investir num cantor ou num artista que ele não tem um grau de humildade e respeito ao próximo. Do que adianta o cara investir dinheiro num artista que não dá bom dia com a camareira de um hotel? Que não dá um bom dia numa recepção de um café da manhã? É dinheiro perdido, moço. Não adianta que toda maquiagem de falso cai. Não adianta, eu digo isso todo dia. Por exemplo, tem gente, tem empresário que vem aqui me oferecer quantia pra divulgar um artista. O artista não pega nem na minha mão que vou divulgar o trabalho dele. Imagina de um fã. Não adianta, não adianta. Bavino Povão, né? Bavino Povão. Tem gente que não gosta do povo. Tem artista que não gosta. Ele não gosta de ser ticotocado. Ele não gosta de quem tira a foto. Ele não manda alô pra ninguém. Eu já encostei pés de artista que eles não mandam alô pra ninguém não, nem pro meu pai. Isso é coisa de um artista falar, porra. Eu não digo nada. O cara mandar um alô pra uma empresa. Uma empresa diferente. Mas você mandar um alô pra uma pessoa que quer um feliz aniversário, que custo tem, macho? Aí o cara vai investir nas pessoas erradas.